No Moodle, clique em Ativar Modo Edição e de seguida clique em Adicionar uma atividade ao recurso. Selecione a opção Conteúdo Interativo e clique em Adicionar. Neste vídeo vamos aprender a criar uma atividade que se chama Fill in the Blanks. Ou também o preenchimento de espaços. Fill in the Blanks. Vamos então começar por pesquisar a atividade. Já apareceu. Esta é uma atividade cujo objetivo é preencher espaços com palavras. Vamos então colocar aqui o título da minha pergunta. De seguida, se vocês quiserem, podem adicionar um conteúdo em formato de imagem ao vídeo. Neste caso não vamos utilizar. Na descrição da atividade já aparece por defeito. Preencha as palavras em falta. Vamos deixar estar. E agora aqui no campo, neste campo em branco, vamos adicionar o conteúdo que queremos trabalhar. Neste caso já tenho aqui preparado algumas afirmações. Portanto, as palavras que o utilizador vai ter de preencher devem estar entre asteriscos. E no caso de quererem dar uma pista, devem colocar a palavra com asterisco atrás, depois dois pontos, portanto a pista e no final fechar os asteriscos. Vamos então ver como é que isto fica. Portanto, como podem ver, quando temos uma dica, uma pista, aparece assim. Portanto, aqui devemos escrever a palavra. Depois, e vamos fazer verificar. Portanto, como podem verificar, o utilizador acertou e aqueles campos que ele não acertou, aparece com um X. Pode repetir e voltar a fazer o exercício. Pode repetir e voltar a fazer o exercício.